Tá todo mundo no clima para assistir os jogos da Copa, e eu acho que não tem momento melhor para falar de futebol do que durante a Copa do Mundo, né? Só que essa é uma Copa Internacional, e você precisa conhecer alguns vocabulários relacionados a futebol para realmente entrar de cabeça nisso. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Só que antes de começarmos, eu preciso falar rapidinho com você. Primeiro, pra te convidar a se inscrever aqui no canal, porque isso garante que você vai ser avisado e lembrado das aulas que eu postar aqui. E isso é importantíssimo, de verdade. E eu também quero te pedir para deixar o seu like, caso você goste de futebol assim como eu. E a última coisa, na verdade, é uma pergunta. Você pretende viajar para fora do país? Se você respondeu que sim, é muito importante que você se prepare bem para isso. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que você tem que passar anos estudando inglês. Não se você focar na coisa certa, e no seu objetivo principal, se virar nas suas viagens. E para aprender isso, não demora muito tempo. Se você quiser saber mais sobre isso, e realmente se virar nas suas viagens e ter liberdade de comunicação, aperta aqui no link da descrição e assiste o vídeo que eu deixei lá para você. Feito isso, podemos começar a nossa aula. E vamos começar pelas posições dos jogadores. Golkeeper, goleiro, defender ou center back, zagueiro, full back, lateral, left back, lateral esquerdo, right back, lateral direito, midfielder, meio campista ou meia, attack midfielder, meio atacante, playmaker, armador, center forward, centro avante, striker ou forward, atacante. E ainda temos alguns outros relacionados a isso. Player, jogador, coach, técnico, bench player, reserva, starting player, titular, leading scorer, artilheiro e captain, capitão. Agora, sabe aquele tempinho que o juiz dá a mais no final do jogo? O famoso acréscimo. Em inglês é in your time. Agora, se o árbitro, ou melhor, se o referee der um acréscimo e mesmo assim o resultado do jogo ser um brawl, tie, empate, aí o jogo vai para o extra time, prorrogação. Se ainda terminar empatado, aí será a hora do pênalti for out, decisão por pênaltis. Mas eu acho que eu me adiantei um pouco, né? Vamos voltar um pouquinho e conhecer as partes do jogo. Ele começa com o kick-off, pontapé inicial. E aí o game ou match, partida, será dividido em dois tempos. O first half, primeiro tempo, e o second half, segundo tempo. Entre esses dois tempos, temos o half time, o intervalo. Esse jogo também pode ser um friendly game, amistoso. E ele pode acontecer na casa do time, ou seja, no estádio do time, ou no estádio do adversário. O jogo em casa é chamado home game, e o jogo fora é chamado away game. E antes eu falei do juiz, mas os jogos também contam com o assistant referent, ou linesman, bandeirinha. E ele é responsável por marcar o offside, impedimento, ou corner kick, escanteio. Outra coisa que é interessante que você conheça são as partes do campo de futebol. Então, editora, para ficar mais fácil de visualizar, coloque um campo de futebol aqui do meu lado. Ótimo! Então, campo em inglês é tanto field como pitch. Essa é a halfway line, linha de meio de campo, touchline, linha lateral, goal line, linha de fundo, pênalti spot, marca do pênalti. E logo aqui do lado temos a stand, arquibancada, que é o lugar onde fica o fan, torcedor. E todo esse campo está dentro de um stadium, estádio. E além disso também é legal destacar o goal post, trave e o crossbar, travessão. E no futebol você também pode fazer um pass, passe, cross, cruzamento. E se você for um craque no futebol, assim como eu... Você pode fazer um dribble, drible. E depois disso você pode to shoot ou to kick, chutar. Se seu chute for certeiro, você vai to score a goal. Você vai marcar um goal. Agora, se o chute for muito ruim, você pode acabar fazendo um on goal. Um goal contra. Nos jogos também temos o throw in, arremesso lateral, pênalti kick, cobrança de pênalti, goal kick, tiro de meta, free kick, cobrança de falta. E essas cobranças de falta acontecem após algum jogador cometer uma foul. Falta. Se a falta for muito forte, o juiz pode dar um yellow card, cartão amarelo, para quem cometeu a falta. Se o jogador ganhar dois cartões amarelos, ele vai receber um red card, cartão vermelho. E aí o juiz vai ter que to send off, expulsar aquele jogador. É bastante coisa, né? Mas depois de tudo isso, o juiz vai dar o final whistle, apito final e o jogo vai acabar. Mas agora me diz, qual é o seu time de futebol? Eu sempre fui do Grêmio, sempre você é do Grêmio, mas eu quero saber de você. Qual é o seu time de futebol? Me fala aqui nos comentários. Também já deixa o seu like se esse vídeo foi útil para você. Se inscreve aqui no canal para não acabar perdendo nada que eu postar aqui. E lembre de conferir o vídeo que eu deixei aqui na descrição, principalmente se você pretende viajar para fora do país algum dia. E se você quiser continuar aprendendo inglês de uma forma divertida e eficiente, eu vou deixar aqui na tela uma aula com um filme incrível que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui e eu vejo você lá para que seu futuro seja o futuro com inglês. Tchau!